Teve gente que preferiu acordar cedo neste feriado de Semana Santa para participar da Via Sacra. O primeiro encontro com a história do sofrimento de Cristo começou na igreja de Nossa Senhora das Dores, no centro de Caruaru. Todos estavam atentos com a encenação. E este povo não conhece a lei, são os palpitos. Nas, é necessário que se tome uma providência antes de se tome nada demais. Depois, os atores e os fiéis saíram para as ruas e avenidas de Caruaru, com destino ao Monte Bom Jesus. Eis o Nazareno! Que acusação apresentai-vos contra este homem? Excelentíssimo! Se ele não fosse o malfeitor, não entregaríamos a ti. Este homem é perigoso, foi pego pervertendo a nação, se apresentando ao povo como Messias, um rei, o rei dos judeus! Moradores do monte aguardavam para assistir a Via Sacra, uma emoção à parte. É tudo na vida, né? Pra gente, né? Que é a tradição, aí a gente tem que acompanhar, né? E os fiéis paravam de estação em estação, e cada uma representava o sofrimento de Cristo, até chegar à crucificação. Como nesta, a primeira estação, onde Jesus Cristo é condenado à morte. Crucificam! Crucificam! Esta senhora, que fez uma cirurgia no coração, fez questão de participar também. E subiu todos os degraus do monte, sem nenhum problema. Vale a pena demais. É, ninguém deve ficar em casa hoje. Tem que se dedicar. Se dedicar. Hoje é o dia pra ele. E sentir um pouco de perto como foi a vida dolorosa. Como foi a vida dele, tão sofrida, né? Depois de percorrer em cerca de três quilômetros, lá da catedral, no centro da cidade, até aqui, o Monte Bom Jesus, o ponto alto da encenação, é esta. Mostrando a 12ª estação, onde Jesus Cristo foi crucificado. E que neste dia de oração, neste dia de meditação, a caminhada de Jesus para o Calvário, de tanta dor, de tanto sofrimento e de vitória para todos nós, cristãos, que representamos o povo de Deus aqui na Terra. Se quem participou da Via Sacra se emocionou, para os atores que interpretaram os personagens, esta emoção foi ainda maior. Em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Todo ano é uma experiência nova, é uma renovação de espírito. Porque participar desta encenação que revela a vida de Cristo é muito gratificante. Esse Cristo que passou naquela época por um momento tão difícil, e hoje a gente poder dizer um terço do que ele passou, já é gratificante. E que as pessoas aceitem, escutem, presenciem e possam refletir sobre isso, já é um grande ganho. Jesus, 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 Jesus Obrigada.